12 horas e 26 minutos. Vem cá, vem cá, Josemar. Vem cá, vem cá. Vem cá, Josemar aqui pegando aqui fazendo Snap. A gente tá sem tempo, Josemar. Vamos lá, ao vivo Snap. É o Snapchat? Snap não. Facebook. Estamos ao vivo aqui no programa e aí no Facebook com o nosso organizer Miriam, que é o Josemar. Agora vai amanhã fazer teu serviço, que eu tenho um serviço aqui pra fazer. Vai-te embora. Não vai te derrubar nada não no caminho? Vamos lá, você que tá do outro lado. São 12 horas e 27 minutos. A espera acabou. Agora você vai conseguir estudar. Vem pra Anhanguera. A gente faz dar certo. Com a educação à distância da Anhanguera, você conquista um diploma igual ao presencial e ainda tem flexibilidade de estudar quando e onde quiser. São mais de 20 opções de cursos com qualidade reconhecida pelo MEC e professores experientes que preparam você para o mercado de trabalho. Essa é a sua chance. Estude em uma faculdade que valoriza a sua dedicação e dá o apoio que você precisa pra realizar seus sonhos. Na Anhanguera, você sabe que pode contar com mensalidades acessíveis. Os cursos de graduação à distância são a partir de R$ 149,00. E a primeira mensalidade é apenas R$ 59,00. São só R$ 59,00 na primeira mensalidade. A hora de estudar é agora. Prova dia 30 de julho. Inscreva-se já. Vestibulares.br ou ligue para Anhanguera. 21, 21, 2000. Anhanguera, aqui, seu esforço ganha força. Meio-dia me dá o horário. Meio-dia em 28, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente é assim. Dá uma dica que legal, mas já fala um outro assunto preocupante. E a gente vai falar agora acerca de um acidente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, um acidente lá na Avenida do Turismo. É perigoso. Olha só o que aconteceu. Um homem de 30 anos morreu depois do carro dele capotar na Avenida do Turismo, no Tarumanzo, no oeste da capital. O acidente foi por volta aí das 4 horas da madrugada de hoje, no sentido Ponta Negra, aeroporto. A vítima estava com mais 3 pessoas no carro e era o único que não usava cinto de segurança. E eu estou falando isso bem devagar e até aumentei a voz aqui, que é para você poder entender a importância do cinto de segurança. Foi o único que morreu e estava com outras 3 pessoas no carro. O carro capotou e ele deve ter sido cuspido para fora do carro e acabou vindo a falecer. Não usava cinto de segurança. São 12 horas e 29 minutos. Esse é o resultado de quem não obedece as leis de trânsito. Aí todo mundo reclama, mas o DETRAN é chato, o DETRAN só quer multar, multa todo mundo, dá ponto na carteira da gente. Ah, os agentes ganham porcentagem em cima das multas. Isso aí é balela de quem não consegue receber regras, de quem não consegue obedecer as regras e de quem não segue a lei. Balela. Porque quem realmente usa o cinto de segurança, respeita o limite de velocidade, não passa o sinal vermelho, não vai reclamar porque não vai ser multado. E aí, olha aí o que aconteceu. Morreu por falta de usar o cinto de segurança. Agora eu quero que o Ricardinho solte essa sirene que a gente vai trazer mais um destaque. Um homem foi preso e o menor apreendido, suspeitos de assalto à mão armada no centro da cidade. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, é contigo. É isso mesmo. Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira. Eles roubaram um carro no centro de Manaus. Policiais da 20ª Cicom fizeram apreensão dos bandidos no Parque Riachuelo. Deparamos com essas características desse veículo, fizemos o acompanhamento, sendo que o mesmo entraram em uma rua sem saída, na rua 1 do Parque Riachuelo. Só que sendo uma rua de difícil acesso, conseguimos fazer a prisão de dois infratores, sendo que o indivíduo que provavelmente estava armado, que anunciou o assalto, conseguiu manter isso. Três pessoas estavam dentro do carro. Um ainda está foragido. A polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Você viu aí mais uma vez a questão de assaltos e a polícia atuando incessantemente pra prender o assaltante e a prender o menor, porque infelizmente o que a gente mais vê é menor de idade envolvido em crimes. Vamos lá, você que tem de outro lado. São 12 horas e 31 minutos. Vamos mudar de assunto, né? Crescimento no centro de compras, que só nas próximas semanas aí vai abrir mais de 10 novas operações entre inaugurações e ampliações de lojas. Ou seja, a gente vai tratando aí uma movimentação no comércio nesse momento de crise. E investimento nessa área do comércio, claro que gera novos empregos e gera expectativa para os próximos meses. A gente não pode se dobrar a essa crise. Vamos enfrentar essa crise com investimento. Devagarzinho a gente vai conseguindo passar por cima disso e vai vendo o dinheiro entrando de novo. Fred Rocha vai trazer informações pra gente aqui na tela. Fred, é contigo. Apesar do momento de crise, nos próximos dias o Manaus Ara Shop deve inaugurar cerca de 10 lojas e ampliar pelo menos uma. Aqui ao meu lado, o Rodrigo Galo, que é superintendente aqui do Manaus Ara Shop. Quais os segmentos você destacaria dessas lojas que vão chegar aqui para Manaus? Bom, destaco basicamente dois segmentos. O primeiro deles é em relação aos serviços. Então nós estamos falando de bancos, estamos falando de consultório dentário, entre outras opções. E destaco também a parte de gastronomia, que nós estaremos trazendo uma doceria, que é inédita na cidade, que será o Amor aos Pedaços, que é uma doceria paulistana conhecida, bastante conceituada, principalmente em shopping center. E também o Chefão, que é um bar tradicional nosso aqui de Manaus, que para quem se lembra ficava no centro da cidade e que inaugurará pela primeira vez em shopping até setembro. Na inauguração a gente está falando também de geração de emprego, né? Quantos serão gerados? Bom, dentro dessas novas lojas que nós temos a inaugurar, nós estamos falando de mais de 200 empregos e um investimento por parte dos lojistas acima de 4 milhões de reais. Muito obrigado pelas suas informações. Atualmente aqui no shopping existem 233 lojas. Fred Rocha para o agora. Obrigada Fred Rocha. Eu preciso dizer que esse é um dos meus shoppings preferidos. Eu vivo lá, né? Então a gente tem que dizer isso. Agora você que está aí do outro lado sabe que tem mais oportunidades, mais possibilidades para o consumidor e para quem é da área comercial. Então fica ligado aí, porque a gente está vendo a crise passando, se Deus quiser. São 12 horas e 33 minutos, que a pessoa não enxerga aqui na direta, tem que olhar aqui na lateral. 12 horas e 33 minutos. Vem aqui comigo, que eu tenho uma dica para você. Vem lá, vamos. Essa conversa que eu quero ter com você agora é para você que fica o dia todo em pé. Ou sentada, mas fica assim muito movimento durante o dia e no final do dia você está com as pernas cansadas. Varicel comprimido, o produto mais vendido para varizes hemorroidas, apresenta suas versões em creme. São 5 cremes, um para cada necessidade. Tem varicel creme para estrias, esse aqui. Varicel creme para pele do diabético, esse aqui. Sabe que diabético precisa de cuidados especiais, né? Tem também varicel creme para celulite. Olha a mulherada aí que está com aqueles buraquinhos, dando dor de cabeça. E para dores e cansaços nas pernas, tem o varicel creme para as varizes, que vem na versão pele normal e pele extra seca. Esse aqui todo mundo já conhece. Age profundamente na causa da dor. Por isso, ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí assistindo televisão eu descobri o varicel creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora eu me sinto muito melhor. Sem dor, pernas descansadas e além de tudo hidrata a minha pele. Varicel creme é incrível. Viu só? Varicel creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A gente vai para o intervalo, mas antes eu preciso mandar um beijo muito especial para a Marli e para as filhas dela, lá da rua Tucanos, no Coroado. Um grande beijo para vocês que não perdem o dia do programa da comunidade. A gente vai para o intervalo e volta já já. No Coroado. No Coroado. Transcrição e Legendas Pedro Negri